A Polícia Civil, através do delegado Ender Oliveira, confirmou a identidade do homem encontrado morto em meio a um milharal no bairro Flor da Serra, em Coronel Vivida. Trata-se de Fábio Jaconez da Silva, de 37 anos. O carro que a vítima utilizava, uma Fiat Fiorino, foi localizado próximo ao local onde o corpo foi encontrado e alguns documentos que estavam no veículo ajudaram a polícia a chegar à identidade da vítima. Fábio Jaconez era proprietário de uma oficina mecânica e morava no interior do município. Segundo informações de familiares, ele estava desaparecido desde o dia 22 de junho, a última quarta-feira. Existem informações de que uma testemunha estaria junto com a vítima quando teriam sido vítimas de um assalto. Esta testemunha teria visto o momento em que Fábio foi baleado e teria acionado o SAMU. Entretanto, após várias buscas, a equipe socorrista não localizou a vítima. Somente na manhã de quinta-feira, o corpo foi encontrado neste milharal na comunidade de Flor da Serra. A Polícia Civil segue nas investigações para esclarecer realmente como teria acontecido a morte.